Eu já não tenho tempo de intervenção. São duas propostas que estamos a discutir em conjunto, tanto quanto sei, portanto creio que ainda tenho tempo. Mas é muito sintético de qualquer das formas, é só para cumprir mais uma vez com o meu defeito de responder ao Sr. Deputado João Viegas, eu não lhe chamei nomes nenhuns, tanto quanto sei, também posso reouvir a gravação, mas tenho a certeza que não lhe chamei nomes nenhuns, mas o Sr. Deputado disse que eu lhe lembro os vatos da Idade Média, o Sr. Deputado lembra-me, sem ofensa, e nem é o Sr. Deputado, para distinguirmos também bem as duas coisas, esta posição do Sr. Deputado, lembra-me uma anedota, que é a anedota de uma pessoa que vai na autostrada e que recebe uma chamada a dizer, olha, cuidado que há um tipo na autostrada onde tu costumas andar que está em contramão, ou que a pessoa que está a conduzir responde, hum, estão todos em contramão, menos eu, todos em contramão, menos eu. O Sr. Deputado João Viegas está a conduzir esse carro, o Sr. Deputado João Viegas está a direito e as centenas de carros que passam por si é que estão todas em contramão. Muito obrigado, Sr. Presidente.